Este vídeo tem o apoio cultural de Prefeitura de Ubar, trabalhando com eficiência. Papão Lanches, seu ponto de encontro. O Parque Ubar, 47 anos de tradição, ensino de qualidade. Hashtag conhecimento sempre. A WebTV Uai está aqui no Hospital São Vicente de Paulo, onde neste momento chega o Ministro da Saúde, Gilberto Oc. Ele que está em visita à cidade nesta quinta-feira e após percorrer o CAPS Guida Solero, ele também que visitou a PAI, ele está chegando neste momento aqui no Hospital São Vicente de Paulo para prestigiar as obras da nova UPA, da nova unidade de pronto atendimento do Hospital São Vicente de Paulo. O Ministro vai fazer, portanto, essa visita aqui ao Hospital São Vicente e depois ele segue em direção ao Hospital São Isabel. Nós vamos registrar aqui a visita do Ministro Gilberto Oc ao Hospital São Vicente de Paulo. Confira! Acesse o nosso site www.academy.com.br 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 E aqui nesse ambiente, já na saída do Hospital São Vicente de Paulo, na saída da nova unidade de pronto atendimento, é que o ministro vai aqui fazer um pronunciamento, as pessoas já se aglomeram aqui, nesse auditório aqui, rapidamente improvisado pela direção do Hospital São Vicente de Paulo, e daqui a pouquinho o ministro Gilberto Occhi, portanto, estará fazendo o seu pronunciamento para as autoridades e para o público presente. Você vai acompanhar esse pronunciamento pela WebTVY. Ó pessoal, eu já, quando cheguei, fui lá na Pai e já chorei lá, então não quero chorar aqui não, porque... Mas é uma honra muito importante, né, ter aqui na frente, aqui, os meus parentes, né, que vieram aqui, eu mandei hoje, cedo, eu mandei para a Madalena e mandei para o Gerson. Mandei todo o roteiro, onde é que eu ia estar, ao menos eu convidei eles para ir almoçar. Então, eu acho que aqui a apresentação das minhas primas, meus primos aqui, minha madrinha, que é minha prima, mas é minha madrinha, Madalena. Então, é assim, é uma emoção muito grande. Vocês não imaginam o que eu recebo de volta ao estar aqui. Como lembrei lá, acho que minha mãe e meu pai teriam o maior orgulho desse momento. Então, muito obrigado, tudo que eu fizer por aqui, por esse hospital, por essa cidade, por esse estado, é pouco por o quanto que eu sinto e recebo aqui agora. Então, muito honrado, muito feliz e estou sempre à disposição. Onde eu estiver, vou trabalhando, se no ano que vem não estiver mais no Ministério da Saúde, estiver trabalhando em outro lugar, porque vou continuar a trabalhar, ainda estou torcendo para aumentar a idade da aposentadoria, porque eu já passei da idade normal, já estou entrando naquelas filas preferenciais, estacionando em lugares preferenciais, e ainda fico com vergonha disso. Então, o povo fala assim, não, esse cara não tem 60 anos, eu já passei de 60 anos, mas tem a maior satisfação, o maior orgulho mesmo de estar aqui. E aquilo que hoje, ao vir aqui, acompanhado de algumas pessoas do Ministério da Saúde, para que nós possamos falar o que estamos fazendo, o Burubá, e às vezes é importante, vem num lugar desse, não sabe o que a gente fez, mas a gente acabou de anunciar lá, 2 milhões e 400 para a PAI de Ubar, mais 96 mil também para o CAPS, fora os recursos que já estão garantidos, de emendas parlamentares do Ministério da Saúde, para construir um novo CAPS aqui em Ubar, mais o Hospital Santa Isabel, que nós vamos daqui a pouco, mais um veículo para combater as endemias, que o prefeito vai andar buscar no Rio de Janeiro, que está lá pronto, vai ser doado aqui para cá. Então, são ações dessa natureza, fora os papéis que eu trago aqui no bolso, que é de Moriaé, que é de Pissosa, que é de Rio Pomba, que é de outros lugares, de Mercedes, de Ginoval, que devem entregar também aqui alguma coisa. Então, eu trago algumas coisas, mas saio daqui com uma demanda também, porque todos nós sabemos que a saúde, todo recurso parece pouco, às vezes é muito recurso. E nós estamos sabendo quanto tem de dificuldade aqui nesse estado, o estado de Minas Gerais, que repassaram os recursos para os hospitais, para as outras unidades de saúde, nós sabemos disso, isso é público, isso é nacional, e muitas vezes os recursos que chegam é do governo federal e da prefeitura. E nós sabemos que cada um tem a sua responsabilidade constitucional, nós sabemos que cada um tem que cumprir com o seu dever para que a saúde possa ser melhor para todos nós. mas eu acabo tendo a certeza de que todos os lugares que trabalhei, de todos os lugares que tive a oportunidade de servir, seja na Caixa Econômica, no Ministério das Cidades, onde fui ministro, às vezes eu brinco, essas oportunidades que me dão, parece que é para testar, né, se a gente vai dar certo nos lugares. e procuro fazer as coisas com a ética, com a certeza de que vamos fazer o certo. Podemos errar, mas vamos fazer o certo. E trazer esses recursos, e ter essa oportunidade, na cidade onde eu nasci, onde eu tenho orgulho de ter nascido nesse estado, mesmo que ele não tenha barra, mesmo que ele não seja o estado, e é do time que eu torço, que é o Flamengo que aprendi com o meu pai, né. Então, não precisa de barra, acabo gostando que o Cruzeiro ganhou ontem do Palmeiras, né, que o Atlético está tentando subir de alguma maneira, que o América não vai cair, que eu acompanho essa coisa toda, mesmo que não seja isso. Tenho o maior orgulho, e aonde eu vou, quando alguém me diz, da onde você é, eu sou de Minas Gerais, eu sou de Ubar, é a Jair de Barroas. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado a todos por essas emoções, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, encerrada aqui a visita do ministro Gilberto Orque ao Hospital São Vicente de Paulo, nós vamos tentar aqui ouvir o prefeito Edson Teixeira Filho, ele que também, junto com outras autoridades, estão prestigiando aqui essa inauguração, o ministro, portanto, anunciando recursos para o CAPES aqui, e o bar também para a PAE, para o próprio Hospital São Vicente de Paulo, para o Hospital São Isabel. Deixa eu conversar aqui com o doutor Ricardo Furtado de Carvalho. Doutor Ricardo, visita do ministro, conforme o senhor havia anunciado, uma visita onde ele, além de mostrar o carinho pela cidade de Ubar, a cidade onde ele nasceu, também anunciando vários recursos aqui para a nossa cidade. E mostrando, acima de tudo, aquilo que eu disse desde o começo, a figura humana que é o doutor Gilberto Orque, uma pessoa sensível, humano, que fala das suas coisas simples, com a grandiosidade que elas merecem. E nessas coisas, ele trata com muito carinho a sua origem de Ubar. Está aí a palavra do doutor Ricardo, ele que nos convidou, convidou o WebTVY, para estarmos aqui hoje presentes. Vamos tentar aqui falar também com o prefeito Edson Teixeira Filho, e com o provedor Ronaldo. Ronaldo, por favor, conversar aqui com o provedor do Hospital São Vicente de Paulo, doutor Ronaldo, ele que hoje também se seroneou nessa visita do ministro Gilberto Orque. Ronaldo, um dia que é muito importante para o Hospital São Vicente, o ministro visitando as obras da nova UPA, e também anunciando recursos aqui para o hospital. Sem dúvida, eu acho que é um marco para a cidade de Ubar, para o Hospital São Vicente, um hospital centenário, igual a esse, 101 anos comemorando, e tem uma visita ilustre dessa aqui. Então, muito engrandece, e tudo que ele falou, ele não prometeu, ele já realizou. Então, são coisas concretas, que está chegando no hospital, para mudar e para fazer um atendimento melhorado para a população de Ubar e região. A contribuição do ministro aqui para essa UPA, Ronaldo, quais foram as obras, os benefícios que ele trouxe aqui para o hospital? Olha, todo o recurso que está sendo investido aqui, está sendo do Ministério da Saúde. Inclusive os equipamentos que ele falou, nós já estamos em vias de fazer licitação para fazer a aquisição. Então, tudo está vindo via Ministério da Saúde. É um convênio assinado entre o hospital e o Ministério da Saúde. Esses equipamentos, entre eles, um tomógrafo? Sim, nós estamos vendo a viabilidade técnica para a aquisição desse tomógrafo. Haja vista, o SUS já ser atendido pela tomografia na cidade. Mas o ministro me disse ali que nós vamos fazer um estudo técnico para poder realizar esse feito também. Parabéns aí pela obra da unidade de pronto atendimento. Está muito mais acolhedora, muito mais humanizada. Ainda falta concluir ainda alguns detalhes, mas daqui a pouco estará a serviço da população. Certamente. O que nós fizemos aqui com essa unidade de pronto atendimento é deixá-la adequada para receber o cidadão, para receber qualquer tipo de emergência. E agora o que nós precisamos, que o ministro falou, é que vai nos dar o recurso necessário para que a gente possa fazer isso. Está aí a palavra do provedor do Hospital São Vicente de Paulo, o doutor Ronaldo de Carvalho. A gente vai tentar agora conversar com o prefeito Edson Teixeira Filho. O prefeito que está se seroneando também o ministro desde a sua chegada aqui ao bar. Prefeito, ele visitou o CAPS Guida Solero, inclusive também aqui anunciou recursos aqui para o CAPS, também um veículo para o combate às endemias. A cidade do bar recebe o ministro Gilberto Og de braços abertos. Pois não, na realidade eu estou com ele desde Goianá, que nós fomos a recepcioná-lo, e ele me convidou para vir junto com ele, viemos conversando, trocando ideias, a respeito das necessidades do bar, a respeito também de política, de um modo geral, que é sempre importante falar com pessoas que têm a vivência que ele tem no governo federal. Mas enfim, ele anunciou realmente, já passou, me passou dentro do carro mesmo, a ligação do assessor dele, para a gente combinar, de buscar esse veículo no Rio de Janeiro, um veículo já adaptado para sistema fumacê, para poder, esse trabalho que a gente está começando, esse ano mais cedo. A ideia é nós trabalharmos bem mais cedo, para conter qualquer dificuldade que a gente tenha com o Aedes aegypti. E já estamos fazendo as limpezas de córrego, falei isso para ele, e também solicitando a ele que agilizasse para nós a liberação do recurso de quase 3 milhões de reais para a construção do CAPES 2 e do CAPES AD3, lá na região ali, do Santa Rosa, região do Pires da Luz. Enfim, eu acho que foi muito produtiva a vinda dele aqui, nós temos a oportunidade de estar em 5 entidades, sendo dois hospitais filantrópicos, o CAPES, que é da prefeitura, a APAI, que é uma entidade de grande renome, de grande utilidade para toda a nossa região. E também na FAGOC, que é um novo centro de medicina da região, parceiro também, não só da prefeitura, mas do Hospital São Vicente, do Hospital Santo Isabel. Então, foi muito bom a visita do ministro aqui, ele é muito simpático, você veio hoje, agora, ele está aqui reunido com a sua família de Guidoval, de Ubar, e é sempre uma ótima oportunidade para nós recebermos um ministro, principalmente o ministro da Saúde, nessa época tão difícil que a gente está vivendo com recursos do Estado. Então, parabéns ao ministro por essa disposição, é realmente uma maratona que ele está fazendo hoje, são 5 entidades, e nós estamos acompanhando e vamos tentar levá-lo a contento em todos os locais, e foi muito bom para a prefeitura de Ubar também, manter esse contato. Bom, está aí a palavra do prefeito Edson Tanchera Filho, como ele disse, está acompanhando o ministro, desde a cidade de Goianá, ciceroniano aqui, a assessoria e o ministro Gilberto Oc, nessa visita aqui à cidade de Ubar, o ministro que já esteve, portanto, lá na PAI, também esteve visitando o CAPS Guida Solero, está agora, nesse momento, em visita ao Hospital São José de Paulo, e daqui ele segue para o Hospital Santa Isabel. Nossa cidade está mudando! A prefeitura de Ubar trabalha todos os dias por você, com o programa Rua Nova Mais Qualidade de Vida, mais de 25 ruas já receberam calçamento, contemplando tanto a zona urbana, quanto os distritos. Na nova creche do bairro Meu Sonho, a construção do acesso e do passeio já começou, favorecendo centenas de crianças. Não tem segredo, trabalhando de verdade, os resultados aparecem. Prefeitura de Ubar, administrando o presente, planejando o nosso futuro. Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches, seu ponto de encontro, localização privilegiada, perto da Praça São Januário. Aqui você encontra os mais variados salgados, sucos e vitaminas, porções e almoços self-service sem balança. Vem pro Papão! Aceitamos cartões de crédito e débito, aberto todos os dias das 8h à meia-noite, sexto e sábado até as 6h da manhã, domingo das 16h à meia-noite. Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery. Acesse também o nosso site, paponlanches.com.br Papão Lanches, Rua Padre Gaiac, número 25, telefone 3532-1495. A WebTVUI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvy.com.br www.webtvy.com.br E aí www.webtvy.com.br